Vejo vários estrategistas e as suas listas pedem, bate em revista Pago a vista pra ver a próxima estratégia se montar Vou xingar todo mundo, capaz será? Vou fazer aquele hitzão, polemizar na rede social Vou criticar todo dia a televisão, nananana, vou me afastar do centro Vou ligar pro povo, até assistir o Fantástico Mas dizer que odeio a grubo, vai querer entrar no show do Sinist Prepare bem sua estratégia, muita ruda, muita inveja Tá na boca de sapo comédia, média é 10, 10, 10 Diz tudo que tu tem, não tem como voltar atrás O sangue tá no mainstream, agora paga pelo preço E diz que pouca mente zanha, eu vou ali pagar um sapo pro povo do Instagram Olha aquele autério que não te curte, perdendo tuas fotos, belíssimo Eu vou seguindo o sonho, seguindo o sonho, fazendo minha vida, minha trilha Eu vou, sonho, sonho, numa próxima estratégia Não é só midi, marketing, a tint, boom em harmonia Todo perrengue, nego, reveio e uma caralhada é da assessoria O digital pra midi impressa, até rendimento que prensa Foto writer, temos pressa pra assessoria de imprensa É muito mais que um bom clipe, o flow com tal do flip clip Quero views, mas também quero dinheiro, tio E tô no piqunique pro apedite, pô, tal da monetização Não é só foto, rede social, frase de efeito, de efeito e refrão Há frases de efeito que fazem efeito perfeito Humildade, assim não, combinam com a lista de exigência que tu pediu lá no camarim É muita farsa, é muita marra Eu lembro bem do que muitos falavam, até entendo em partes Mas pros guerreirinho do rap, eu acho que não precisava, tá ligado? Pra essa esbaladinha, parasita, o português cê tem que meter a faca E eu segui num sonho, segui num sonho, fazendo minha vida minha trilha E eu vou, vou, vou Toda próxima estratégia eu vou Veja um lixo, dois trap de ataque, de uns rap de arax Que diz está no código, mas só segrega, distila a venena É pura cultura do ódio, atacar a cabeça da molecada Tá atacando as ou as mina, mans Apológico ao álcool, sintético e coquem, coquem, quem tá ligado? Nessa merda é mó desgraça, porra, aqui não se brinca, nem brincadeira se faça Corra, mata ou morra, sabe que fode a quebrada e a muleca, pode ou socorra Mudanças de postura, ouço o domingo morra e o rebanho vem, vem Raivoso, mal educado, ignorante, dá soco, com o mouse e com o teclado Caps, look ligado, só xingamento, sem argumento Ataca os amigos, ataca a família, pesquisa sua vida e rouba teu tempo A beira do abismo, apocalipse, súbito infarte Ataca João, Maria, José, quem diria, até Chico Buarque Já era da informação, bate a claquete, muda o look Medo de sair de casa e se ache o rei no Facebook Viva a era digital, viva a era digital Será? Por isso que eu venho, seguindo o som, seguindo o som Basta na minha vida, minha vida Eu vou, sonho, sonho Voz numa próxima estratégia Eu vou